Bandeirantes 716 Política com Fernando Mitri O desafio da reconstrução, uma operação de pós-guerra no Sul, já dá sinais de sua dimensão, embora ainda cedo, para ter o controle das contas e das necessidades, que serão brutais. Mas é óbvio que as providências irão muito, muito além das ações de emergência, já tendo começado numa medida adequada e necessária, deixando fora da meta fiscal os gastos com essa catástrofe e contando com o esforço que tem sido de todos. E não há outro caminho. Ilustrando essa união, o presidente Lula, ao lado de um adversário político, o governador Eduardo Leite, nesta ação conjunta com outras forças políticas para enfrentar a tragédia. É solidariedade eficiente de corpo inteiro. A luta se prolongará, num enorme esforço de pós-guerra que se avizinha, certamente acompanhado, e dessa vez não pode ser de outra forma, acompanhado do reconhecimento sofrido de que não se pode mais atrasar medidas básicas de engenharia ou ignorar a necessidade de políticas mais amplas de prevenção de desastres naturais pautados em boa medida pelas mudanças climáticas que faz tempo estão aí. Bandeirantes 7 e 17 Bandeirantes 7 e 17 Bandeirantes 7 e 17 Bandeirantes 7 e 18 Bandeirantes 7 e 18 Bandeirantes 7 e 18